Música Terceira turma do Superior Tribunal de Justiça decide que pedido de recuperação alcança crédito de contrato a termo de moeda com vencimento posterior. A terceira turma manteve acordo do Tribunal de Justiça de São Paulo que determinou a submissão de um crédito de mais de 7 milhões de reais relativo a contratos a termo de moeda ao plano de recuperação judicial de uma empresa de fertilizantes. No contrato a termo de moeda há uma operação de proteção diante de riscos decorrentes da variação cambial relacionados especialmente a eventual perda de paridade em negociações realizadas por quem vende predominantemente em determinada moeda, mas adquire insumos em outra. No STJ, o banco credor alegou em recurso que os créditos derivados de contrato a termo de moeda teriam natureza extra-concursal, pois seus fatos geradores ocorreram depois do deferimento do pedido de recuperação. Ainda segundo a instituição, as operações destes contratos seriam assumidas no âmbito de câmaras ou prestadoras de serviços de compensação e liquidação com regulamentação própria, de forma que seriam aplicáveis artigos da Lei de Falência e Recuperação, que impõe um módulo específico de liquidação de créditos. A relatora do Recurso Especial, ministra Nancy Andrigue, destacou, entre outras coisas, que o evento que torna exigível a prestação por um dos contratantes é incerto, uma vez que se trata de taxa de câmbio futura. Mas a obrigação de pagar, apesar de sua indeterminação inicial, foi assumida já no momento da assinatura da avença. Nancy Andrigue lembrou também que, ao julgar o tema 1.051 dos recursos repetitivos, a segunda sessão estabeleceu que, para o fim de submissão aos efeitos da recuperação, considera-se que a existência do crédito é determinada pela data em que ocorreu o seu fato gerador. Desta forma, o colegiado concluiu que os créditos decorrentes de contratos a termo de moeda submetem-se aos efeitos da recuperação, ainda que o vencimento ocorra após o deferimento do pedido de soerguimento.